Muitos de nós estão indo para um lugar que conhecem. Isso não quer dizer que sabemos o que esperar. Essa é a luta das nossas vidas. Vamos vencer. Custe o que custar. Boa sorte. Ele fala tão bonito. E aí? Aqui é o flash do Piauí. Tá maluco? Bagulho. Ó, vou fazer de novo aqui, ó. Faz uma vez, ó. Ó, ó, ó. Na velocidade o que é? O que é? Como passar por um ano da próxima vez. Na varanda. Fala, rapazes, adianta. Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Luan. E sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal maravilhoso, né? Vamos bater palmas pra um membro, tá? Muito bom, muito bom. Muito bom. Voltamos, né? Depois de o quê? Uma semaninha praticamente sem postar vídeo, né, meu mãe? Fala aí. Eu quero prestar tudo. É, tanto é que eu tô aqui, né, pra falar com vocês aí, né, galera de casa. Não, mas fala a verdade. Ah, tá. É, vou falar a verdade pra vocês. A Duda, gente, passou uma semaninha meio mal e tal. Então, tipo assim, aqui e lá, porra, eu e ela, ela e eu. Então a gente cuida um do outro. Ela passou uma semaninha meio mal. Deu infecção intestinal, não foi? É, e aí eu passei essa semaninha meio que de babá, né? Cuidando dela e tal. Pô. Cuidando remédio. Não dá um padrão. Tem um vídeo que eu vou mostrar pra vocês agora, que eu pedi uma pizza pra comer e ela não podia comer e ficou chorando. Não, eu vou apagar isso. Eu tô aqui, ó, comendo pizza na minha frente. Enquanto eu não posso, eu só tô vivendo a paz de pão e fruta e água. Um cara desse não tem um piso de amor no coração dele. Enfim, rapaziadinha, antes de qualquer coisa, já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui nesse canal. Então, já batemos 60 mil inscritos. Bate palma aí, meu bem. Bate palma aí e eu vou fazer a dança da cadeira. Essa é a dança. É isso aí. Enfim, rapaziadinha, vai deixando seu like, se inscrevendo no canal. Muito obrigado a todo mundo que tá aí. 60 mil inscritos, rapaziada. Nossa, nossa família tá crescendo. Fala, tu. Já, já, eu sei. Já, já, eu sei. No vídeo de hoje, hoje é um assunto certo, tá? E vou te falar que é uma coisa que eu venho pensando já faz alguns dias. Nos últimos dias, muitas vezes, me peguei pensando em um assunto bem delicado. E, de fato, me toquei que tomar decisões não é uma coisa fácil. Mas, nesse momento, é algo necessário. E, depois de alguns meses morando no Beco, na casa do Juan, acho que finalmente chegou a hora da gente seguir o nosso caminho. Tudo bem? Oi. Oi, o que que você tá fazendo? Ah, eu tô dando uma olhada aqui nas roupas, como que vai fazer. Vou já dobrar. Vou dobrar, mas a rede deitou aqui. Ah, o que que tá fazendo aí, Petinho? Ô, meu deusinho. É, então, é isso? Chegou a hora? É. É isso, meu deusinho. Chegou a hora, né? Porra, meu deusinho. Passou rápido, né? Passou, mas já foi por quatro meses. É muito tempo já. A gente tinha combinado. É. Que dia. Já tava, já tava certo, né? Já tava combinado, né? Que a gente ia fazer isso, mas... Meu deus, já vai fazer quatro meses que a gente tá aqui. Ah, ué. Passou o dia carnaval. Ó, ó os gatos. Os gatos também tão aí, já faz... Já faz quatro meses e... É. Pô, mãe. Enfim, a gente vai fazer o melhor pra gente, né? Você não tá feliz? Claro que eu tô. E você? Eu tô, velho. Tá feliz? Vai ter o nosso cantinho. Vai ter o nosso cantinho. Os gatinhos não vão ficar mais no quarto. É, entendeu? O lugar pra ele. Puta, velho. Que da hora, mãe. Vai ser... Vai ser muito legal. Vai ser... Uh, uma aventura. Mas tem que arrumar as coisas. É, tem que começar a organizar as coisas, né? Bom. Tem alguém que... Né? Precisa ficar sabendo. De tudo. É. Ele precisa saber. Mas ele não tá em casa. É. Bom, o Juan precisa saber, né? De... A nossa intenção. Precisa saber do que a gente quer fazer. Na verdade... Ele já... Ele já imagina. Já espera, né? Como a gente falou, desde o começo isso era uma... Uma opção, né? Bom. É... Agora ele não tá em casa, mas... A gente vai contar pra ele. Né? Sim. Quem sabe amanhã ou... Ou depois, ou... Não sei. Uma hora... Uma hora... Uma hora vai chegar a hora, né? Enfim. Temos aqui um monte de roupa pra ajeitar. Muitos planos pra... Pra fazer. E muitas... Coisas pra... Pra cuidar, né? Eu tô... E você não vai me ajudar? Eu tô nervoso. É... Eu... Eu vou, tá? Mas eu vou primeiro pegar uma água, tá? Uma água. Não, eu volto já. Eu volto já. Tá bom? Vou só... Vou só pegar uma água. É... Chegou a hora. É... Depois de alguns meses... Finalmente... É isso. A gente... Vai se mudar. O beco... Vai ficar por aqui. E a gente... Vai seguir nossa... Nosso caminho. Enfim... Eu tô... Eu vou pegar a água. É, meu bem. De hoje não pode passar. Hoje... A gente tem que falar com o homem. E ele tá em casa, tá? Porque eu tô vendo o carro ali. Eu acho que ele tá lá embaixo, né? É, tem mais carro na garagem. É, tem mais carro na garagem. Então, é o seguinte. Hoje a gente vai enxergar. Oi, oi, oi. Oi, oi, calma aí, viado. O quê? Não, não, não. Pera aí, eu tenho que falar contigo. Bagulho sério. Não, é... É urgente. Calma aí que eu tô... Eu tô descendo. Bora, meu bem. Vai lá, vai lá. Eu tô indo aí, tô indo aí. Vai, meu bem. Vai, vai. Tô chegando aí. Ai, me bate nas copas. Vai, 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 vai. Vai na frente. Vai na frente. Calma aí, viado. Calma aí. Deixa eu pegar... Agora... Meu Deus. Botaram... Olha, olha, olha. Olha. Caramba. Agora eu tô... Agora eu botei pé, hein, viado. Eu botei um óleozinho no portão, né? Lubrificante. Viado, tô com pressa. Não, ó, bagulho é o seguinte. Tem um assunto sério pra... Né, não, não vai dar pra... Mas é... Curto e grosso, tá ligado? O papo de homem não faz reta. Não faz curva, tá ligado? É isso aí. Não, o bagulho é o seguinte. Irmão, o bagulho é o seguinte. Meu bem, eu tô meio nervoso. Eu vou falar de uma vez, eu e a Dudan, a gente vai embora. Ué, tu falou tão rápido que eu nem vi falando. Ué, irmão. Eu falei pra ele que a gente vai embora, ele não tá acreditando. Mas é verdade. Falou, viado, nós vai embora, viado. Não, para, para e brincar. Nós vai embora, viado. Nós, desde sempre, o combinado era esse. Era passar outra temporada aqui e depois ir embora. É, ué. Tá falando sério, velho? Tá falando sério, mano. A gente vai atrás de alguma coisa pra gente... Ó, já acabou o fevereiro. Já acabou o fevereiro. É, a gente vai atrás de alguma coisa pra gente morar, tá ligado? Vamos... Deixa eu ver se eu vou embora da minha casa, daqui de casa que é isso. É? A gente vai embora da casa, tá? Agora é a nossa casa, né, viado? Não, mas aí vai voltar a ser tua casa. Pô, irmão, vai voltar a ser tua casa, velho. Tá? A gente agradece. Toda a hospitalidade, depois dos meses que a gente ficou... Pode parecer pouco, rapaziada, mas nós passamos aqui o quê? Quatro meses? Quatro meses. Quatro meses. Novembro? Não, dezembro, janeiro, fevereiro, março agora. Vamos fazer quatro meses agora que a gente tá aí, pô. É bem-vindo já. Tinha um quarto do ano. É. Eu fiz alguma coisa, mano? Irmão, não fez nada, viado. Você combinou com nós? Lembra que lá, antes da gente vir e tal, a gente sentou e conversou. Falou, irmão, a gente vai, vamos passar outra temporada. Vamos se organizar. Vamos se organizar e aí a gente vai procurar um lugar pra gente, velho. Tá ligado? Agora que nós já tava, tipo... E o time já tava entrosado. Não, mano. Eu tô sentindo jogando. Eu não tô entendendo. Irmão, sério, velho. Você não fez nada. Era só o combinado. A gente, querendo ou não, é um casal. Já tá junto, já vai fazer sete anos, tá ligado? Nossos gatinhos estão presos no quarto, tá ligado? Pô, nossos gatinhos mantadinhos. Querendo ou não, rapaziada, nossos gatinhos estão lá no quarto. Porque a casa, antes de qualquer coisa, a casa é ótima. Dá pra morar, dá pra ficar perfeito. É uma casa de aberta, entendeu? É difícil botar os gatinhos aí pra andar, entendeu? Então, querendo ou não, é difícil também por conta disso, né, pô? Os gatinhos vieram com nós lá do Piauí, tá? Vai fazer quatro meses presos, vem num quarto. Então, você já sabe pra onde você vai? Não, a gente não sabe. A gente vai procurar onde a gente vai, tá ligado? Não ganha o que não falta aqui, né? Não ganha o que não falta, querendo ou não balnear. É só que tem prédio, né, viado? Prédio, é... Agora que acabou a temporada, esvazia tudo mesmo. Então, tá ligado? O helicóptero do banco. Tá aqui a gente esperando também pra entrar em grande oportunidade. Entendeu? A gente quis conversar contigo isso, né? A gente não queria que você, sei lá, ficasse triste. Ficasse triste. Não sei também se tá... Também não sei se tá triste ou não, não sei se, enfim. Mas... É que eu já tava acostumado já, tá ligado? E querendo ou não, tipo, quando vocês vieram pra cá, eu sei que já era o combinado. Uhum. Né? De eu dar a força agora no início e depois você vai arrumar a roupa. É, né, mãe? Sim. Mas, tipo... Não, mano, o que eu posso falar é o desejo boa sorte nessa nossa nova temporada aí. É nóis, pô. Tamo junto. E é isso, velho. Tamo junto, mano. Tamo junto. E, ó, não vou nos ajudar. Não é porque nós vamos sair daqui que nós vamos deixar de ser amigo, né? Lógico que não. Tá, mas tá, tu tá, tu tá, tu tá, tu. Ah, cadê aquele lá? Cadê aquele lá? Cadê aquele? Fiquei de novo. Tá ligado, Duda? É isso, então... O que é isso, cara? É o sol, né? Olha aí, velho. É o sol. Tá, vai então na conversa, então. Tá, não. Vai precisar de alguma coisa aí? É. Então tu vai ver uns lugares pra ficar indo aí. É, eu vou procurar, vou procurar uns apartamentos, tá ligado? Quem sabe ali do lado do Neymar ali, né? A gente pode olhar ali. Quem sabe nós... Aí nós troca ideia daqui. Tu faz um outro fumaça, um outro. É, sacou? É. É, sacou? Vai na sacada. É, ligado? Eu pego um paraquedas, eu pulo lá de cima e bato aqui. E vem, hein? E vem. E vem. E vem. Trem alto da pega. Enfim, enfim, é isso, né? É isso que a gente vai conversar aí. Então é isso, meu irmão. E é isso. Eu tenho que dar a saída agora, mas daí vocês precisam depois... Demorou? Ajuda pra ir a algum lugar e tal. Demorou? Não, tá bom. É isso. Então... Mas, meu Deus, a gente ainda tá aqui. É. Mas que dia, então, você sai? Quando achar. Quando achar, é. Não sei, mas... Mas pode achar já amanhã. Mas aí eu te aviso. A gente vai estar na mesma cidade. Relaxa. Tá muito lindo. Ei, valeu. É. Tá. Ei, aí tu me avisa, né? Tá. É. Que mulher. Caralho, porra. Valeu, valeu. Valeu. Vem, moleque. Vamos entrar, meu irmão? Então é... Valeu. Qualquer coisa eu te aviso, viu? Vamos entrar, meu irmão. Vamos matar. Essa casa aqui eu vou... Vou fechar a portão. O portão agora tá bom, né? Ai. Boa. Fecha que eu fecho. Ai, fecha aí, então. Valeu. Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Meu bem, agora que a gente passou por isso, né? O que a gente faz agora? O que a gente faz? Procur. Vai procurar um apartamento, né? É que eu nunca cheguei nessa parte, tá ligado? Procurar um apartamento de... De... Enfim, vamos procurar, então, né? Ah, vou ligar o computador, hein? Doxa mesmo, vou ligar o computador. Vou procurar um lugar pra gente ir. Tem um jornal? Tem um jornal? Estamos muito felizes nessa nossa nova etapa. Espero que vocês continuem acompanhando a gente aí. Já vai deixando seu like, se inscrevendo nesse canal. Novas aventuras. Novas aventuras. Novos lugares. Novas pessoas. Novos costumes. Novas línguas. Novas... Tudo. Enfim. É isso. Tamo junto. Um beijo. E até amanhã. Valeu. Fui. E... Valeu. Tchau. Tchau.